Boa tarde, gente! Boa tarde! Mais um vídeo de informativo do canal de YouTube do Pedrão TV Autos de Salvador para toda a Bahia e todo o Brasil, gente! Lembrando, hoje, sexta-feira, nublado em Salvador, tempo bom, maravilhoso, gente! Fresquinho e informando esse vídeo para as pessoas comparecerem a Feira do Automóvel nesse próximo domingo. Feira promete estar boa, meteorologia promete estar um pouco nublado, também com sol. Sejam bem-vindos! Feira do Automóvel no Parque de Exposição de Salvador, nesse próximo domingo, dia 29. Tem toda a estrutura completa, praça de alimentação, feijãozinho, água de coco, refrigerante, gente! Aqueles espetinhos, né? Pronto! Compareça a feira, você vai fazer uma excelente feira! Pra vender o seu carro, pra comprar, encontrar o que você tá procurando, beleza? Lembrando que a feira é livre, pode negociar de particular pra particular, tem lojista também, financiamento, seguro, PVS é com o Pedrão, tranque também, caminhoneiros, meus amigos caminhoneiros do Brasil, faça sua cotação gratuita, liga pra Pedrão, 719, 9129, 718, a PVS, Proteção Veicular, com a tranque no Brasil todo, onde você estiver, tem PVS perto de você! E lembrando, tampouco do seu carro, canal do Pedrão, tem no YouTube e também Instagram, beleza? Pedrão Almeida Autavaliar! Se inscreva, compartilha com os amigos, dá um joinha, pronto! Eu quero dizer aqui, gente, nesse vídeo, eu faço toda sexta-feira, né? O convite pras pessoas comparecerem à feira do automóvel e do parque de exposição. Estamos aqui na Federico Pontes, Água de Menino, Mercado Peixe, por referência, sentido pra cá, ó, calçada, pronto! Shopping Rodrigues, parceiros também, que a gente vendemos carro aqui também, é isso aí, gente! Eu gosto de fazer esses vídeos aqui, porque, quando eu falo assim, encontra comigo, Mercado Peixe, Frederico Pontes, fica fácil a localização. E aqui, ó, comprou o seu carro, vai no cartório, faz todo o procedimento de documentação, e vem aqui, faz a vistoria e transfere o seu veículo, beleza? Do ladinho do Shopping Rodrigues, não tem erro, é isso aí, gente! Ali, aquele viaduto, ó, dá acesso à BR-324, rota do abacaxi, pronto! Aqui, a vida é Federico Pontes, Mercado Peixe, onde tem o escritório de financiamento de veículo, é com o Pedrão. Pronto, começando a mostrar nossas promoções da semana, gente! Lembrando que vendemos muitos veículos bons, né? Chegou mais, mas o que tá disponível à venda, esse Sandero 2016, pronto! Excelente carro! Você tá com um Sandero bom? Eu tenho, olha! Esse Sandero, tá com 97 microns rodado, original, Ele é um 4 cilindros, ano 2016, a interna toda boa, completinho! Documentação em dias, pronto! Tá com um Sandero bom? Pedrão tem, olha só! Carro todo lacradinho à frente, ó, bem conservado, caixa de roda direita, painel todo original, nunca foi batido, 4 cilindros, olha que carro excelente! Ano 2016, completinho, olha que excelente Sandero, olha gente! A cor é linda, a cor prata, pronto, tá aí! Preço, Pedrão, quero saber o preço! 36.600 hoje! Olha só! 36.600, você vai comprar esse cilindro do Sandero! Pronto, vou mostrar mais carro lá na loja! Olha que joinha! É o Fitmob, ano 2020! Olha só! Fitmob, ano 2020! Carro todo original! Olha só! Que é um Fitmob bom? É com Pedrão! Olha gente, quem lembra da estradinha que tava aqui? Já vendia a estradinha com gás, tá? Lembra dela? O Palio foi pro interior, foi pra São Sebastião, aquele, é... Não, o Palio foi pra... Foi um pra São Sebastião, o Gol foi pra Lagoinhas, o outro Gol foi pra Dias D'Ávara, é isso aí, toda semana vendendo muitos carros, e hoje na promoção aqui, o Mobi 2020, tem o Sandero ali, esse Mobi tá com 79.000 Kg de rodado, deixa eu fechar a porta aqui, 79.000 Kg de rodado, originalzinho, gente, olha lá, 79.000 Kg de rodado, Mobi, carrinho compacto, todo novinho, original, excelente oportunidade, disse que eu passei o carro novinho, olha só, caixa de rodada direita, esquerda, o carro não tem ferrugem, nunca foi batido, olha, lacradinho, capu, quer uma qualidade? Olha, canal do Pedrão, liga agora, gente, financiamento, passa no cartão de crédito, é isso aí, preço, Pedrão, quero saber o preço, esse Mobi 2020, você vai pagar apenas 46.800 reais, você liga agora, 719, 9129, 7118, com o passeio lindo, Mobi original, carro, excelente oportunidade, chegou esse Gol aqui, pessoal amante do Gol, olha, Gol 2015 aqui, olha gente, ele é o G6, Gol Novo, chamado Gol Novo, o Abilo logo à frente, com o aparelho está ali, vai polir o carro, esse carro vai higienizar ele, esse carro, gente, está com apenas 45 microns rodados, 45 microns rodados, dá uma bertinha no capô dele, olha só, excelente carro, lacradinho à frente, caixa de rodada direita, esquerda, motor todo novinho, olha, excelente qualidade, pode fechar, aqui vai dar uma lixadinha, dá um polimento, vai ficar brilhando, tá bom? pneu tudo sim novo, olha os pneus do carro, ele é o Gol Novo, a versão dele, ano 2015, tá bom? Ele é 14 e 15, né, mas, na verdade, 2015, foi no final do ano, final 9, pronto, preço para esse carro, gente, só terça-feira, quem estiver interessado, o Pedrão tem esse carro, novinho, estamos higienizando, vamos fazer revisão, o carro daqui só vende revisado, beleza? a estradinha foi embora hoje, tá indo, ela foi para a registoria, o negócio já praticamente fechado, financiada, pronto, agora que é sedã, lembrando o preço do Gol, só terça-feira, depois que ele não está, seu preço ainda, que a gente vai fazer as contas, quando vai arrumar no carro, pronto, agora você quer um sedã, ele é o, sedã S, é, confort, ano 2018, tá aí, HB20, confort, ano 2018, carro novo, excelente, oportunidade, você compara seu sedã, procedência em primeiro lugar, que interessante, olha só, quilometragem desse carro, agora não estou lembrado, mas esse carro, está com as cores, 80 microns rodados, só com a chave, para a gente ver, banco de couro, excelente oportunidade, você compara seu sedã, ano 2018, que é qualidade, aqui com o Pedrão, olha só, que carro, frente do carro, toda boa, a gente só compra carro, gente, linha de primeira, carro de um segundo dono, com o dono, porque a gente vem, dá garantia, três meses, motor e caixa, então, quer seu sedã bom, olha que oportunidade, 2018, quanto é Pedrão, 53 mil e 900 reais, você vai pagar, nesse confort, todo 2018, em perfeitas condições, tá bom, documentação em dia, só, cheio o tanque e viajar, beleza, oportunidade, melhor, HB20 bom, liga para Pedrão, 7991 297118, é o mesmo nome do canal, não fazemos a venda, financiamento, gente, fazemos a venda, olha, temos financiamento, trabalhando com todos os bancos, e também tem seguro, a PVS, proteção veicular, melhor do Brasil, é, onde você estiver, no Brasil, tem PVS, perto de você, assistência 24 horas, FIP, 100% da FIP do seu carro, deu-lhe, guardei um acidente, é, completou a ocorrência, paga na hora inteira, sem parcelar nada, tem condição, a empresa está grande, pronto, já está em São Paulo, sede principal, tem no Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde você, onde você estiver, tem a PVS, pertinho de você, beleza, para dar toda assistência, agora, o que é uma raridade aqui, polo, esse polo, ele é 1.6, já no 2012, 2012, completinho, pronto, está aí, Pedrão, que é um carro da mala grande, que é um carro, gosta de viajar, gosta de andar, é 1.6, e ele é 2012, completão, beleza, e esse carro, olha gente, por incrível que pareça, 80 mil contros de rodado, é um polo, 1.6, ano 2012, esse carro, a gente conhece ele desde novo, que a senhora comprou aqui, novinho, levou para a ilha, uma senhorinha de quase 70 anos, o carro ficava na garagem, guardado, olha só, o carro todo inteiro, frente lacradinha, a gente nem lavou o motor, todo mundo, a gente não é a poeira, só o que aconteceu com esse carro, uma telha de alumínio, caiu, quebrou o vidro, arranhou, a gente lixou e pintou tudo, que arranhou, né, que a cor dele é preta, então esse carro só fica bonito, bem, todo por um, mecânica excelente, todo revisadozinho, pronto, e o preço, perdão, seu Jorge, gente, que é 38,900, tem que vir aqui, conversar com ele, fazer um teste de dava no carro, e fazer uma boa proposta, beleza, você compara seu polo, praticamente está virando uma relíquia, uma excelente qualidade de carro, beleza, gente, dado o recado, para financiar o score acima de 750, para ir dar uma entrada 30, 40, 50% para aprovação da ficha, tá ok, recado dado, HB20 na tela, é isso aí gente, outra coisa, domingo tem feira, parque de exposição, parque de exposição, na venda é paralela, ao lado da estação Mussurunga, seja o convidado, quem não pode vir à feira, vai se inscrever no canal do Pedro, é um perdão ao meio de autoavaliar, no Instagram, no YouTube, que tem os vídeos do YouTube, filmando a feira toda, mostrando as oportunidades de comprar, faz aquela pausazinha, no número do telefone, que eu vou mostrar, liga o proprietário do carro, e tira as dúvidas, beleza? Marca no lugar seguro, faz a proposta para pagar o carro, vai no cartório, faz o procedimento correto, no banco, pagamento, vai na vistoria, faz a vistoria e transfere, beleza? Lembrando gente, não dizem que vai pagar carro em dinheiro, muito cuidado, cuidado quando eu não sou falso, pronto, o perdão está orientando todo mundo, para evitar tomar um prejuízo, e é ruim, tá bom? Vamos mostrar mais carro na loja do amigo ali. Olha gente, lembrando aqui, eu tenho um Voyage excelente, na loja parceira aqui, ele é ano 2013, todo original, ponto zero, mas é qualidade, tá bom? só que o preço, vou falar com o meu amigo aqui, o preço para ele, quanto? 37.900, 37.900, dê seu telefone, 2013, 1.6, manual flex, dê seu telefone aí, para vender essa joinha, 719-8488-847, lembrando, exatamente, olha, liga para o meu amigo aí, vem aqui na loja, me vê aí, cago de menino, com o parceiro Voyage, excelente qualidade, olha só, é isso aí gente, deixa eu mostrar mais outra novidade, pronto, diga aí. Pessoal, estamos com essa novidade aqui, Sandero GT Line, série especial, 2018, 1.6, 3, 4 cilindros, manual flex, com multimídia, roda-liga leve, farol de milha, vidro na S4, um excelente carro, o valor dele, está por 48.900, quanto quilometragem dele? Está com 92.000 km no horário. Está aí, confirmando o telefone? 8488-847, 719-8488-847, lembrando gente, o carro é top de linha, pode vir aqui na MV Veículo, tem mais outras oportunidades, tem ali ó, Prisma.4 também, tem mais outras novidades, beleza? Vamos, domingo tem feira. Olha gente, terminando o vídeo, gente, um recado, para as pessoas, se quiser levar o carro, nesse sábado, a partir das 13 horas, R$ 25,00, para botar lá dentro da feira, ficar na exposição, beleza? O recado está dado, leva o carro amanhã, a partir das 13 horas, até as 17 horas, que vai pagar apenas R$ 25,00. Quem colocar na frente ali, vai pagar R$ 20,00, até domingo paga R$ 20,00, beleza? Lembrando, que domingo é R$ 40,00, mas botando na frente também, ali do portaria, naquela grama, paga R$ 20,00, beleza? Lembrando, eu tenho uma moto, gente, uma N-Max 2018, para vender também, quem vem interessado em uma moto, N-Max 2018, está comigo, está à venda, beleza? Tenho toda a informação dela aqui, as fotos, pronto, combinado. domingo tem feira, feira no Parque de Exposição, vem em paralela, começa domingo, a partir das 6 horas da manhã, até as 14 horas. Quem vem de ônibus do interior, salta na rodoviária, pega o metrô, sentido Estação Aeroporto, vai saltar na Estação Mussolunga, beleza? Quem vier de carro, paralela direto, depois do Bairro da Paz, Parque de Exposição, à direita da estação, ok? Tem a feira principal, naquela rua direta, chamada Alternativa, e tem também a feira principal, financiamento, se inscreva, compartilhe os vídeos com os amigos, esse canal ultrapassou os 10 mil, vamos chegar a 100 mil, 1 milhão, boas informações, informação verdadeira, gente, ajudando muita gente, conseguir comprar seu carro, de procedência, e qualidade, beleza? Temos financiamento, temos seguro, seguro para caminhão, liga para Pedrão, 719-9129-7118, cotação gratuita, então, compre o seu carro, não fique sem seguro, beleza? Como eu estava dizendo aqui, Via Tuto, Via Express, sentido BR, pronto, Água de Menino, Mercado Peixe, nosso ponto de referência, está aí, domingo tem feira, leva o carro amanhã, que paga 25 reais, guarda o carro, para disposição, para segunda-feira, e quem vier do interior, estaria convidado, beleza? Muito obrigado, valeu!